Fala galera, M906D The Armor com gatilho eletrônico, mais um modelinho muito bacana, se liga aí nesse vídeo. Fala galera, Rafinha aqui da Venture Shop e hoje eu tô com mais um modelinho aqui da The Armor pra vocês. Esse é o modelo M906D, também com gatilho eletrônico, saque rápido de mola e motor high torque, muito legal. Esse modelo M906D galera, tem um acabamento um pouco diferenciado dos outros modelos, por quê? Porque o handguard dele tem um acabamento de alumínio que é muito legal e também é no modelo M-Lock. O restante todo da Egg é em polímero de alta densidade. Ela também conta com trilho superior de 20mm pra você tá comprando aí seus acessórios, com a massa e alça de mira rebatíveis, reguláveis e removíveis caso você queira. Também tem o ajuste de hop-up rotativo, tá? Só puxar o charge handle aqui e o hop-up já aparece e você pode ver que ela também fica com a janelinha aqui do Bolt Cat sempre aberta, o que é bem bacana. O estoque dela não é PDW, mas é um estoque bem bacana, é retrátil e é removível, tá? A bateria você coloca aqui no estoque. Essa Egg galera, ela é um pouquinho maior, ela tem em torno de 80cm, tá? Então já é uma Egg bem bacana. Ela atinge em torno de 390fps com BB.20 aí de acordo com o fabricante, vamos colocar ela no crono aqui pra mostrar pra vocês. O magazine dela também é mid cap, tá? Em polímero de alta densidade, um acabamento bem bacana do magazine. Já é um magazine que vai te ajudar no evento aí pra você tá utilizando. E como eu disse, o gatilho dela também é eletrônico, o esquema dele é flat, né? Pra quem não acompanhou o vídeo da primeira The Armor, volta aí no canal, dá uma olhada lá no primeiro vídeo, que é um modelinho bem legal também, o M904G. Mas esse aqui especificamente, M906D, tem alguns diferenciais. Além do handguard em alumínio, ele também tem a opção de acoplar a bandoleira com o saque rápido. Tá? Tanto no estoque, então ele tem 1, 2, 3 pontos de acoplar a bandoleira com o saque rápido. O semi, o safe e o full. E o gatilho eletrônico, que você pode estar regulando em até 3 opções, que é a sensibilidade, o gatilho rápido e o sistema de burst. Tá? É uma EGG muito bacana da The Armor, como eu disse, da outra e dessa também. Quando a gente pega na mão, a qualidade não deixa nada a desejar, em comparações a outros produtos que a gente vê aí no mercado. E é isso. Pra você que tá acompanhando, o link da EGG tá aqui na descrição. E bora colocar ela nos testes e ver o resultado que ela traz pra gente. Valeu! Teste de disparos modo full. Modo Burst 3 tiros. Modo Burst com 5 tiros. Modo disparo, gatilho rápido. Modo disparo, gatilho rápido. Teste de crono BB.20 419 419 420 420 FPS BB.20 E é isso aí galera, mais um review Day Armor pra você aqui no canal Esse especial do modelo 906D M906D Com gatilho eletrônico, mosfet Motor high torque, saque rápido De mola e acabamento do Handguard em alumínio Modelo muito bacana, um modelo que surpreendeu Não deixou nada a desejar E se você gostou, se liga aí na descrição Que o link da EG tá aí, cola lá no site Não perde tempo E se tá acompanhando até agora, se inscreve aí no nosso canal Dá aquela força pra gente Não perde também as nossas redes sociais Sempre tem muita novidade por lá Um forte abraço e até a próxima, valeu! Tchau! Tchau! Tchau!